Fala galera, aqui é o PC falando. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto muito importante, que muita gente me manda mensagem em relação sobre as múltiplas. Muita gente faz múltiplas e não consegue acertar, fica pro jogo novo, ou então bota jogo demais. Então vou estar passando aqui algumas dicas em relação a múltipla, como está fazendo. E é aquela pergunta, por que você faz uma múltipla? Faz no intuito de apostar pouco e ganhar muito, ou então você viu que aqueles jogos combinavam, tinham um favorito claro, então você resolveu juntar e fazer aquela múltipla. Ou também se você faz de forma aleatória, você entra no site e esse time aqui da casa está pagando R$40,00 para vencer, é favorito ou eu vou apostar nele. Esse jogo aqui está pagando R$1,36 em R$2,50, então é jogo para gol, vou botar aqui também. Então vai botando de forma aleatória, então você tem que saber por que você está fazendo aquela múltipla e quais jogos você está colocando naquela múltipla. Então o recomendado é sempre você fazer análise do jogo por completo, analisar a questão do fato casa, o fato time, a necessidade do campeonato, uma série de questões para ter análise daquele jogo e colocar aquele jogo na múltipla. Para a múltipla bater, aí já é outra questão, a gente tem que contar também com o decorrer da partida, pode ter um pente perdido, um gol contra, uma discussão que pode atrapalhar um pouco o que foi analisado. Então, mas a questão é você sempre estudar os jogos para poder estar fazendo a múltipla. Tem a gente que fala, ah, eu tenho 15, 20 minutinhos no horário do almoço, eu dou uma estudada em jogos e monta a múltipla. Monta a múltipla com 10 jogos, às vezes 15 jogos e monto com 10. É muito jogo para analisar em pouco tempo. Então, o que eu posso estar recomendando para você ter uma múltipla de valor de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, é você analisar poucos jogos e ver dentro daquele jogo o que você tem de bom ali que pode estar acontecendo, que a leitura da análise que você fez é favorável. Por exemplo, você pega um jogo onde tem um favorito para estar venciando e a média de gols é alta, tanto do favorito quanto do adversário. Toma muito gol, o favorito faz muito gol. Então, você já pode usar uma função que várias casas de apostas têm, que é o criar aposta. Então, você vai criar uma aposta com favoritos venciando e mais de meio gols. Tem cartão, tem escanteio, mas cartão de escanteio eu acho mais dentro do decorrer da partida. Mas são alguns fatores que você pode acrescentar também para melhorar a sua aposta dentro daquele jogo. Claro que analisando a questão de cartão e escanteio também. Eu prefiro análise de vitória, dupla chance e gols, tanto mais quanto menos. Então, você reúne dois, três jogos, quatro jogos, onde você vê que encaixa favoritos vencendo, tem um time vencendo, tem um time vencendo e tendo gols ou poucos gols. Você pode pegar um jogo que tenha um jogo mais equilibrado, um time jogando em casa, mais um jogo com tendência a poucos gols. Então, você vai no dupla chance, cada empate, menos dois e meio, menos três e meio. Você consegue uma odd ali, razoável. Então, você vai pegar esses jogos, vai juntar uma múltipla que vai dar uma odd boa dentro daquilo que foi analisado. Então, você vai ter, se você pegar uma múltipla em três jogos, você botar time vencendo e gols. Então, você vai ter seis possibilidades, seis apostas no evento, em três jogos. Ao invés de você pegar seis jogos diferentes, analisar de forma diferente de seis jogos. Vou dar um exemplo aqui, separei três jogos, vou botar aqui embaixo, para poder estar fazendo essa aposta. Os jogos estão aqui, é o Malmo vencendo com gols, o Dortmund vencendo com gols e o Zava Praga vencendo com gols também. Vou botar aqui também na aposta feita. A odd ali em torno de quatro, quatro e pouquinho. E depois a gente volta com o resultado. Então, foi uma questão analisada. O Dortmund precisa vencer, o Malmo vem na fase boa para estar vencendo e faz gols, o Dortmund também. O Zava Praga também pega o adversário fraco para estar vencendo e com gols. Depois a gente volta com o resultado. Então, essa seria a melhor forma de você criar uma múltipla, analisando poucos jogos, analisando de forma completa e buscando várias alternativas dentro daquele jogo. É isso aí galera, depois a gente volta aqui com o resultado.